E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Vamos lá ensinar vocês aí uma dica de como dimensionar o disjuntor DC de corrente contínua entre os controladores de carga e a bateria. Pode ser o MPPT ou pode ser o PWM. Nessa configuração pessoal, a gente precisa fazer uma observação. A maioria dos controladores de cargas, se for interrompida a tensão que eles recebem do banco de baterias com as placas fotovoltaicas ligadas, vou botar aqui o simbolo PV, que são dos painéis fotovoltaicos, se por um acaso nós estivermos com nossas placas fotovoltaicas ligadas, o disjuntor ligado, sem que esse controlador esteja previamente ligado no banco de baterias, a maioria deles, das marcas, ele vai queimar ou ter algum dano. Existem alguns controladores de cargas que pode ser interrompido a tensão de referência da bateria e eles estão com a placa ligada e não acontece nada, existem. São poucos, alguns modelos nacionais muito caros, outros não, mas a maioria dos importados que utilizamos, se for ligado os painéis fotovoltaicos nele sem estar ligado a bateria, ele provoca algum dano. Então o disjuntor entre o controlador e a bateria também não é utilizado por muita gente, justamente pelo medo de desligar esse interruptor com as placas ligadas e danificar o MPPT. Ou de até, ele não estando bem dimensionado, conforme eu vou ensinar aqui para vocês, provocar o desligamento por proteção, danificando aí seu controlador de carga. bateria. Então, vamos lá. Temos aqui os controladores, ou de 10, ou de 20, ou de 30, 40 amperes. O que é que você vai fazer para dimensionar esse disjuntor entre o controlador e a bateria? Saiba que a função principal dele não é de proteção de sobrecorrente entre o MPPT e o banco. Pelo contrário, a intenção de você quem bota esse disjuntor é só algum caso de um curto-circuito ou de realmente interromper essa tensão quando as placas estiverem desligadas, ele quer interromper para fazer alguma configuração, porque tem alguns MPPTs, a exemplo do OMR, que quando você faz a configuração nele, você tem que desligar ele da alimentação para poder ligar de novo, para poder as configurações gravar. Se você não fizer isso no OMR, ele não grava suas novas configurações, aí você faz a nova configuração e depois vai ficar tudo do jeito que estava anteriormente, porque você não interrompeu a tensão de referência da bateria para ele. O OMR você tem que desligar a placa e desligar a tensão das baterias, aí ele reseta e grava a última configuração que você fez. Se não fizer isso, então muita gente coloca ou para interromper temporariamente para gravar configurações ou para um curto-circuito, mas nunca por proteção de sobrecorrente, que é justamente aqui, o que eu vou ensinar para vocês é o contrário. Vamos lá, se eu tiver um controlador de carga MPPT de 40 amperes, eu tenho sempre que colocar mais de 40 amperes. Por que 40 já fica perigoso? Porque ele está trabalhando aqui no limite, então pode ser que em algum minuto aí que dê um pico de corrente e passar um pouco, esse disjuntor venha desarmar com os painéis fotovoltaicos ligados e aí você vai provocar o dano ao seu controlador MPPT. Então no caso um de 40 amperes, teria que colocar pelo menos uns 10% a mais, usar o de de 45, procurar o valor comercial mais próximo e assim sucessivamente, de 30 ou de 20, sempre um a mais, independentemente da quantidade de placas, porque ele só vai passar 40. Eu posso botar placas aqui que gerariam mais corrente, mas o MPPT de 40 amperes só vai deixar passar 40. E se eu colocar um disjuntor aqui de 40 no limite dele, pode ser aí que por um azar, algum pico ou algum probleminha dele, ele vem a desarmar, porque ele está em cima demais, está muito apertado. Então o dimensionamento do disjuntor, ele é feito já com essa margem aí a mais, não pensando na proteção de sobrecorrente, mas só para interromper essa alimentação. Se você tiver o PWM, eu botei aqui pessoal, mas é a mesma coisa, tanto faz nesse caso aqui MPPT ou PWM, é só para o dimensionamento desse disjuntor, para que ele não desarme, só em caso de curto-circuito, que seria aí a proteção, ou quando você vai lá manualmente e interrompe. Agora, se você tiver barramento utilizando mais de um controlador de carga, aí muda viu pessoal, você botou um barramentozinho aqui, negativo, outro positivo, e os controladores vão aqui, positivo de um vai para cá, positivo desse vai para cá, o negativo vem para cá, que é o barramento negativo, aqui é o positivo. Aí, opa, esse aqui vem para cá, pronto. Você vai colocar agora um disjuntor entre os os barramentos e as baterias. Esse disjuntor aqui, no mínimo, tem que ser a soma da corrente dos dois, se for os dois, 40 amperes aqui, 40 amperes aqui, vai ser um de 80, mais uma margem de folga, que aí você poderia colocar de 90, botar um 10% aí, se daria 88, você procuraria um valor comercial, só para proteger o caso de curto-circuito e fazer interrupção manual, para ele não desarmar durante o uso, por alguma besteira, algum picozinho, e aí você queimar seus controladores. Essa é a dica. Eu, hoje, eu não utilizo esse disjuntor, eu prefiro outras formas, que depois eu vou explicar aqui para vocês no canal. Essa proteção aqui eu não faço, porque eu tenho medo de danificar meus controladores de carga, com essa proteção aqui, de disjuntor entre o MPPT e o banco de baterias, beleza? Tchau. Tchau.